Salve galera, aqui biólogo Tomás Giroto no canal do Bicho Paulistano, já se inscreve, deixa sua curtida pra não perder mais nenhum vídeo e vamos logo pro vídeo, chega de papo, nosso segundo episódio do modo campanha do Planet Zoo, muito bacana, a gente concluiu ali a primeira etapa né, que era construir o recinto dos avestruzes e chegamos aí nesse ponto né, onde liberamos as aves, dá só uma olhada, aí tá parecendo um pokémon, o Dodrio, a ave de três cabeças, mas aí depois o jogo, ele sobrepõe né, os animais pra não ficar dando erro, às vezes quando eles estão ocupando o mesmo espaço ele sobrepõe. Tô aqui com a rata Sardella e o rato pelado também e a Nancy Jones está pedindo agora pra que a gente arrume a qualidade de vida dos avestruzes, então pra isso a gente vai construir uma cabana de tratadores, isso mesmo, bem ali próxima do recinto, porque senão o tratador ele demora muito e quando tem multidões ainda, pessoal, é muito bacana, que é uma coisa real né, o tratador tá vindo ali, se ele tiver muito distante do recinto, ele fica preso na multidão e não consegue chegar e aí fica dando alerta, dando alerta no zoológico que o bicho tá com fome, que o tratador não consegue chegar no recinto, fora que tem as áreas de trabalho, que é muito bacana, mas isso a gente vai ver mais pra frente. E isso que ela tá falando é também uma realidade né, os visitantes nesse jogo, eles não gostam de ver os funcionários trabalhando, os bastidores, digamos assim né, então, essa parte tem que ser literalmente bastidores né, tem que fazer aí, sempre em lugares onde os visitantes não tem acesso, com caminho especial, colocar o gerador aí ó, pra ter energia, esse jogo é muito realista gente, afinal de contas o recinto muitas vezes ele tem aquecedor, ele tem alguma outra coisa que precise de energia elétrica, então obviamente você vai precisar de uma fonte de energia elétrica e os mecânicos vão ter que consertar, como na vida real né. É isso aí dona Nancy Jones, próximo objetivo, tigres de bengala, os animais também mais simbólicos e... Ela tá falando pra gente ir numa área demarcada, já olha só, já tem uma área demarcada ali, até com um buraco que vai virar uma lagoa, tigres de bengala são os animais mais valorizados no jogo, tanto financeiramente quanto pelo apelo que eles tem né, os visitantes gostam muito, assim como na vida real, afinal de contas são animais magníficos né, E o jogo também tem o tigre siberiano, não é tudo onça, igual eu já ouvi uns youtubers gamers aí falando. O diferencial é que aqui é um biólogo tá bom, um biólogo falando sobre jogo de zoológico, então você vai aprender muito mais, então inscreva-se, deixe sua curtida aí, Olha o que ela vai falar, detalhe de segurança, todos os animais eles possuem, se você clicar na ficha deles na zoopédia, eles possuem lá o medidor que indica ali qual que é o mínimo de altura. Do tigre se eu não me engano é de 3 metros e 70, quase 4 metros, pro animal ele não conseguir escalar e fugir. Tem alguns animais como primatas que você tem que colocar até anti-escalada dentro, é muito louco, muito realista. 3,7 metros, quase 4 metros pro tigre de bengala não escapar. Caixa de doações pra arrecadação, claro. Olha aí os tigrinhos pra adoção. Assim que você transfere os animais, né, eles não chegam na hora porque o zelador tá trazendo eles no centro de trocas, então a gente aproveita, igual ela falou, pra incrementar o recinto. Que rato peladão. Olha só que bacana, pessoal. Muitos animais eles precisam de água, você pode colocar sempre a fonte de água, mas você pode fazer também uma fonte de água natural aí, principalmente pra esses animais. Onça, tigre, crocodilos, né, elefantes, hipopótamos, diversos animais vão apreciar se você colocar uma lagoa. Olha lá, colocando o enriquecimento, né, tem abóbora com sangue congelado dentro, que é um enriquecimento muito bacana, afinal esses animais também acabam consumindo vegetais em natura, principalmente quando eles abrem o intestino das presas, eles comem também, né. Então, aí como eles não vão comer intestino nenhum, é legal a gente oferecer vegetais também, como na vida real. Tem ali um abrigo pronto já. Esse zoológico é na Inglaterra, mas aparentemente nesse modo cenário, em primeiro modo, ele não vai nevar, então não vai ter lance de aquecedor, de cuidar melhor aí dos animais que são de clima tropical, africanos. Por enquanto, esse desafio ainda não vai chegar até nós, porque isso é só um tutorial, tá, gente? Mas a gente vai seguir no modo campanha, mostrando aí, olha só, cenário por cenário. A gente vai adequar o terreno agora, de acordo com as necessidades do tigre, então tem que deixar aquele ponteirinho que tá vermelho, ó, chegar num percentual ali de terreno até que ele fique verde, né. Tem um mínimo aceitável de cada componente de solo, e ali você vê o que o tigre de bengala tolera e tem que deixar adequado. Isso não tinha no Zutaikon 2, que foi uma perda muito grande, né, era um grande destaque do Zutaikon 1. Era bem bacana que era bem assim, né, deu uma relembrada, né. Se não tinha no Zutaikon nem no 2, naquele Zutaikon que lançaram pra Xbox e pra PC, posteriormente menos ainda, né, que você não tinha liberdade nem de construir o recinto. O Planet Zoo é totalmente o contrário, tem os mesmos criadores, muitos deles são, trabalharam no Zutaikon 2, mas é outra pegada, é muito inferior, não tem nem comparação, sabe. Aí a gente tem que colocar plantas sempre que sejam na natureza do animal, se a gente colocar plantas de outro bioma, de outro lugar, ele vai ficar insatisfeito. E aí, pessoal, vocês vão ver que eu coloquei aí um recinto de concreto, mas eu nem... Olha o que eu falei das árvores, né, que não são do bioma, vamos tirar. Não causa um dano tão grande assim ao bem-estar do animal, mas é sempre bom, né, ele fica vermelhinho aí na questão de cobertura vegetal. E eu não coloquei nenhuma parte aí pra os visitantes enxergarem, né, mas como não era esse o objetivo ainda, ele nem me deixou editar depois que eu fiz o recinto. E também eu não quis fazer, né, afinal de contas não era o que era pedido, vocês viram aí que deu certo, né, era só construir o recinto do Tigre. Então esse foi o nosso segundo episódio, o segundo objetivo da campanha cumprida aqui no Planet Zoo, no primeiro episódio da campanha. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe a sua curtida e no próximo episódio vem muito mais aí. Nós vamos explorar o zoológico Goodwin inteirinho. O que será que nos espera? Tchau, tchau, pessoal. Eu sou o Bicho Paulistano, inscreva-se no meu canal.